Livrinhos pra te dar vontade de viver a vida com uma novela do Manuel Carrasco, Carlos, Manuel Carlos, Manuel, não sei. Livrinhos pra te dar vontade de viver. E antes das indicações, se você quer estudar mais literatura, conhecer o universo letrado, ter uma base de teoria crítica, ter uma base de literatura portuguesa, brasileira, africana, ver tudo isso com um certificado reconhecido, ter todo um aparato aí pra fazer as suas leituras da maneira mais autônoma possível, né? Eu quero que você saia do curso de introdução aos estudos literários de maneira autônoma, fazendo as suas leituras, as suas interpretações. Vou deixar o link pra você conhecer o curso aqui na descrição, se eu sou suspeita pra falar, mas é um curso assim pra você fazer e expandir a sua cabeça, o seu coração, a sua vida. A primeira recomendação pra você passar a viver melhor, eu acho que o título podia ser Dicas de como viver melhor através da literatura do Pequeno Príncipe. Ai, que batido! Não é! Ele tem um único objetivo na obra, que é encontrar carneiros pra comerem as árvores que estão crescendo em seu planeta. É um livro maravilhoso, com tantas metáforas pra você interpretar a vida. A grande questão do Pequeno Príncipe pra mim é poder enxergar a vida de uma forma mais realista, de olhar pros meus problemas e tentar resolvê-los. Eu acho que o Pequeno Príncipe, ele é uma filosofia, devia ser tipo uma religião, assim, de como passar pela vida. O segundo não podia ser diferente, fiz o caminho, fiz todas as viagens possíveis pra me encontrar tal qual desse livro. Esse livro mudou a minha vida, Comer, Rezar e Amar. A autora passou por coisas, assim, muito complexas e escreveu essa obra, onde ela fica um ano em busca de si, aí pelo mundo. Esse livro foi fundamental pra entender que eu podia amar isso da vida, não precisava me conformar com o lugar onde eu nasci, com a família em que eu nasci, com as situações ruins que eu vivia e que eu acho que esse livro foi uma grande chave de esperança na minha vida pra enxergar o mundo pela primeira vez, sabe? Foi muito importante pra mim ler esse livro, principalmente pra entender que eu precisava me conectar comigo pra depois me conectar com o outro. Então, esse livro aqui, pra quem tá nesse momento, ó, é pancada. Terceiro amor da minha vida, Manuel de Barros. Ah não, mas poesia, eu não quero ler. Vai ler. Ah, eu não sei interpretar. Vai aprender. Ah, mas de quê? Não dá pra te ajudar se você não gosta de ler poesia. Frase aqui, ó, não dá pra te ajudar se você não gosta de ler poesia. Poesia vai mudar a sua vida, garota. É um livro cheio de metáforas, o Manuel de Barros é o nosso menino do mato. Ele mostra pra gente o contrário do que a gente sempre procura, que é o sentido das coisas, o significado das coisas. Ele nos mostra, na verdade, as insignificâncias. É perfeito. Vocês vão me bater. Eu tenho certeza que vocês vão me bater. Eu acho que daqui a pouco o pessoal vai vir aqui na porta da minha casa e falar PARA DE FALAR DESTE LIVRO. Eu preciso falar qual que é. Eu acho que só de vocês verem. Isso aqui deve ser o trauma visual de basicamente todo mundo desse canal. Vocês não aguentam mais, né? Eu sei, mas eu aguento. O LIVRO DO DESASSOCEGO. Fernando Pessoa. Mas não é pra ler isso aqui como se fosse um romance. Não é. Não é pra ler isso aqui como se fosse um poema. Porque também não é. Bruno, o que é isso? São pensamentos soltos. Sabe essas coisas que vêm na tua cabeça? E aí às vezes você pensa, vou anotar em algum lugar? O Fernando Pessoa anotou. Então, olha só. Aqui por números, a gente acompanha vários pensamentos aleatórios. É como se fosse o Twitter. Eu sempre falo isso, mas é real, assim. Sabe o Twitter que cada pessoa tá falando uma coisa a cada tempo e aí depois você vai olhar o seu histórico do Twitter. Você também falou coisas aleatórias a cada momento? Então, não tem uma linearidade. Apesar de ter basicamente, o livro não conta isso como uma premissa. Não é, assim, uma história, uma narrativa, um romance e tal. Então você lê isso aqui de duas formas. Você pode abrir, pegar e ler. O primeiro que te aparece. Você pode ler do começo ao fim, né? Pra ver a linearidade. Agora eu tô lendo, abrindo, assim, todos os dias, lendo uma frase específica, um trecho específico e até que tem funcionado, assim. Eu tô gostando. Você pode ler de várias formas, mas tenha em mente que isso aqui não é um romance. O pessoal dá uma travada porque é um guardador de livros falando sobre coisas aleatórias. É isso mesmo, gente. Vocês não tão lendo errado, não. Às vezes eu fico cansada de tudo tão igual, de tudo tão certinho, da literatura também que tá tão perfeitinha. Cara, essas coisas novas, ideias novas, vida nova. Pra última, eu vou até deixar a capa daqui porque toda vez que eu mostro a minha, vocês se confundem. Este aqui, o conto da ilha desconhecida. José Saramago. Bruna, por que que eu quero ler sobre uma pessoa procurando ilhas desconhecidas? Por que que você não quer ler isso aqui? Eu tô tentando entender. O que que você tá fazendo da tua vida que você ainda não leu isso aqui? Seguinte, um rei descobre várias ilhas. Até que um súdito bate na porta dele, toque, toque, toque e fala Querido, eu preciso ir atrás de ilhas novas. E o rei fala Mas tá maluco? Eu já descobri todas as ilhas que existem. Não há mais ilhas desconhecidas. E aí tem uma das falas que eu mais gosto que é É necessário sair da ilha pra ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. E esse súdito vai nos levar A conhecer ilhas desconhecidas Que na verdade Não vão nos levar a lugar nenhum Mas o percurso vai. Vocês precisam ler isso daqui. Sério, sério, sério. É isso então, pessoal. É sério que vocês tenham gostado das indicações. Eu trabalho muito esse conto E vários outros contos assim O nosso curso de introdução aos estudos literários Trabalho contos da Sofia de Mello Da Augustine Bessa Luiz De vários autores De várias autoras Muito importantes pra nossa literatura portuguesa De língua portuguesa Portugal, Brasil, África Conhece o curso Você vai amar Vou deixar ele aqui na descrição Curte o vídeo Compartilha Usa o meu link da Amazon Se você for comprar qualquer uma dessas obrinhas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui os seus comentários Se vocês querem mais vídeos assim Beijão Até a próxima Tchau